Seja bem-vindo a esta série Diário de um Médico Espírita. Hoje contarei o caso Ataualpa. Ataualpa é um cidadão que mora na cidade de Santos e ele é um trabalhador espírita, um homem já aposentado, fundou uma casa espírita, fundador da Casa Grupo Cristão de Santos. É uma casa que está inclusive situado numa rua que tem o nome, o nome da rua é Rua Bezerra de Menezes. Está esse grupo, Grupo Cristão de Santos, que junto desse grupo próximo tem uma creche, creche que pertence a esse grupo Cristão de Santos e Ataualpa que fundou tanto essa creche como essa Casa Espírita. Então era um trabalhador do Espiritismo. Mas o Ataualpa estava vivendo momentos de saúde que não era muito bom. E no Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros, o Ataualpa todo sábado de manhã ele ia lá, porque nesse centro ele faz às vezes um café da manhã, como tem sopro, tem janta, mas no café da manhã para moradores de ruas e moradores do entorno, que ali tem bastante pessoas carentes onde esse centro está situado e muitos moradores de ruas. E o Ataualpa ia lá ajudar no café. E o Ataualpa conversava com eles uns 10, 15 minutos, geralmente sobre temas do Evangelho. Falava do amor, do perdão, da bondade, ia falando aqueles temas. Conversava. E eles gostavam da conversa da Ataualpa. E a Ataualpa tinha algumas famílias ali, que tinham crianças, que a Ataualpa arrumou umas vagas na creche, porque ele dirigiu uma creche que ele tinha fundado, uma creche. Então eles conheciam bem o Ataualpa já. O Ataualpa já fazia isso há tempo. Mas o Ataualpa vinha, era sábado de manhã. Ele estava vindo da casa dele. Na época ele tinha um fusquinha. Viu o Ataualpa com o fusquinha dele? E o Ataualpa passou mal. Passou mal. E ele deu uma parada na frente de uma casa, saiu e apertou a campainha, a dona da casa atendeu. E ele disse que estava passando muito mal, se ela podia chamar a ambulância. E ela chamou. E a ambulância levou o Ataualpa. E ele ficou internado na Santa Casa e foi para a UTI. Ele entrou no estado comatoso. E ficou na folha da UTI. Quando disseram para mim o que aconteceu, que tinha sido logo cedo. E eu cheguei lá no centro, nesse sábado de manhã, e eu falei, e eu cheguei lá e telefonei para a Santa Casa, para a UTI, e conversei com o médico que estava de plantão, lá na UTI, sobre o Ataualpa. Eu até conheci esse médico e ele disse para mim, olha, a situação desse rapaz, desse senhor, é muito grave. Eu acho que ele não vai sair. Ele tem um problema coronário grave e ele entrou no estado comatoso. Eu acho que ele não vai sair. Isso eu liguei cedo, cedo lá, antes das oito horas da manhã. Então, eu fui lá para o grupo. O grupo reuniu lá para tomar café e eu falei para as pessoas, aqueles moradores. Digo, olha, o Ataualpa passou mal e a ambulância levou ele para internado na UTI da Santa Casa. Aí um dos moradores da rua, um dos moradores falou, vamos fazer uma prece para o Ataualpa? Eu disse, boa ideia. Então, você quer vir fazer aqui? Venha. Ele veio. Ele e o grupo todo, eu digo, então vai fazer a prece para o Ataualpa. E aquele grupo pediu, mas pediu com muitos sentimentos, para melhorar o Ataualpa, que o Ataualpa tinha ajudado eles, eles queriam. E pediram. Devia ter ali no dia, talvez uns 90, ali tinham uns 90 moradores de rua, ali, sentados naquela salinha. E eles pediram para o Ataualpa, assim, com bastante sentimentos. Então, teve o café da manhã, ajeitar, depois ajeitaram tudo, teve outras coisas para fazer. Na realidade, quando foi mais ou menos meio dia e meio, eu voltei a telefonar para a Santa Casa, para a UTI. E quem atendeu foi o mesmo médico. E eu perguntei para ele, como é que está o estado do Ataualpa? E esse camarada disse para mim a seguinte, eu estou impressionado, esse cara voltou ao estado dele, dele normal. Eu estou impressionado, eu não sei como é que isso aconteceu. Porque eu achava que ele ia morrer, o médico falando. E aconteceu essa melhora. O Ataualpa já tem anos que isso aconteceu, bastante anos. O Ataualpa continua ainda encarnado, cuidando da vidinha dele. E fica a lição. Aqueles 90 moradores de rua pedindo a Deus, pedindo a Jesus por Ataualpa naquele instante. E é como se a força da prece tivesse levado uma vibração energética que criou uma repercussão em cima do Ataualpa. Não é à toa que os grandes espiritualistas do mundo mandam que usem a força da oração mais. Não é à toa que Jesus, quando ia fazer grandes trabalhos, sempre ele ficava em oração um bom tempo. Às vezes as pessoas fazem oração só quando a crise chega. Mas às vezes a oração precisa, como preventivo, antes da crise. E nós sabemos que Jesus fez oração antes de começar o trabalho dele. Oração a noite toda quando ia escolher os discípulos. Oração quando estava perto da sua crucificação. E sempre está lá escrito nos evangelhos, Jesus sempre ficava em oração. Sempre que podia, ficava em oração. Se você não tem costume de fazer oração, teste. Porque é de graça, não custa nada. Mas a lição que fica daqueles 90 moradores de rua fazendo prece, pedindo a Jesus que intercedesse junto à melhora da saúde do Ataualpa. E o médico da UTI dizendo, eu não entendo como é que esse camarada saiu de um estado para outro em tão pouco tempo, mas com certeza o dedo espiritual aconteceu nesse instante. Meu irmão, que Deus abençoe a Ataualpa, abençoe aquelas pessoas que fizeram a prece, ao médico que estava na UTI, todos os médicos da UTI, todos os trabalhadores da UTI do mundo inteiro. Que Deus abençoe também a sua família e muita paz. A paz de Jesus fique com você. Até o próximo encontro nosso.